Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 41 minutos e a notícia que a gente traz agora pra você é uma notícia extremamente triste. Um menino de 5 anos foi atingido com um tiro acidental enquanto brincava dentro da casa dele na comunidade da Sharpe, na zona leste de Manaus. O estado dele é extremamente grave e parece que foi o próprio tio que tem síndrome de tal que deu esse tiro, né Bruno? É triste caso, né? A gente vai conferir agora na reportagem de Alisson Mato. O caso foi na rua CCE por volta de uma hora da tarde. A vítima é o Endel Melo, de 5 anos. A informação foi de que uma criança tinha sido alvejada com disparo de arma de fogo. A princípio não sabíamos qual a procedência dessa situação, só informaram o local. Chegamos aqui, a equipe chegou e já fazendo contato com as pessoas, localizamos aí o provável autor do disparo. O autor dos disparos é Josemar dos Santos, de 27 anos. Ele é vizinho da criança e tem síndrome de Down. Segundo a polícia, Josemar guardava a arma para um homem identificado como Jefferson Bruno, que já responde na justiça por tráfico de drogas. E na hora de manusear o armamento, atirou acidentalmente. O tiro atingiu a cabeça de Wendel. Josemar dos Santos continua na delegacia até que a família entregue um laudo comprovando que ele tem síndrome de Down. Segundo a tia da criança, o dono da arma é primo da vítima e está foragido. O outro meu sobrinho soltou a bolsa e ele pegou por curiosidade e mirou para a parede. Só que ele não imaginava que o meu sobrinho Wendel estava na porta. E ele simplesmente apertou o gatilho. Na tarde de ontem, o Wendel Melo passou por uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada na cabeça, mas sem sucesso. Ele segue internado no Hospital de Pronto-Socorro da Criança na Zona Leste. A polícia vai continuar as investigações para localizar Bruno. É importante que se diga que a síndrome de Down é uma doença que traz uma certa incapacidade de discernimento do que é certo e errado, dependendo do grau da doença. Então, por óbvio que essa pessoa que deu esse tiro não tinha noção da gravidade do ato que estava tendo. E tem uma série de recursos legais para se tratar determinadas pessoas de acordo com a consciência dela e com o discernimento do crime que ela cometeu. E a polícia vai investigar por que esse moço tem essa arma. E olha só, gente, de acordo com a assessoria do Joãozinho, o professor João Lúcio, uma cirurgia foi realizada para retirada do projétil, que ficou alojada na cabeça do menino, como teve aí na reportagem, dizendo, e a criança foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, respirando com a ajuda de aparelhos. A gente espera que dê tudo certo, que fique tudo bem com essa criança. E ela está em estado gravíssimo. Agora vamos lá, você que está do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas e 44 minutos. Depois de denúncias anônimas, os policiais da ROCAM prenderam ontem o casal do tráfico. Presta atenção, eles estavam vendendo drogas em uma motocicleta ali na Constantino Nery, né Bruno? É, vamos ver esse caso, né? Vamos ver esse caso, quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. O casal do tráfico. Policiais militares da ROCAM, das rondas ostensivas Cândido Mariano, receberam ontem à tarde uma denúncia anônima de que um casal estaria vendendo drogas na área da zona centro-sul de Manaus, mais especificamente na avenida Constantino Nery. Os policiais foram até o local e flagraram o casal em posse de um quilo de maconha tipo skank. O casal é esse aí, o Jonatas Williams Lopes Diniz, de 23 anos, e a Magda Rodrigues Martins, também de 23 anos. Durante o procedimento, o casal confessou que morava na compensa na zona oeste aqui da capital e levou os policiais até a residência, onde foram encontradas mais 90 trouxinhas também de maconha do tipo skank e duas balanças de precisão. Eles confessaram que vendiam drogas pela capital e foram levados até o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com vocês. Já era pro casal do pó, já era pro casal da maconha, né? E olha, 181 é o telefone pra contato pra você que não se conforma com o tráfico de drogas e não se conforma com aquela boca de fumo que tem perto da sua casa. Agora, detalhe, não diga pra ninguém que você vai denunciar. Fica calado, não diga nem pra membros da família, nada. Vai lá, liga, denuncia e acabou e fica calado, que é pra depois de ter represália. Porque traficante não tem nada a perder. Essa galera é perigosa, essa galera é perigosa. E as famílias têm uma vida inteira pela frente. 11 horas e 46. E os olheiros, né, mas tem os olheiros, aquele pessoal que fica só de butuca ali, né, pra ficar investigando, pra denunciar, pra ver... Pera aí, vai dar aqui, vai dar cilada. Mas vamos, ó, denuncie mesmo, porque não é bom, né, ter aí o tráfico próximo à sua casa. Crianças, as crianças crescem com esse tipo de violência, né, tanto mental quanto física. E olha só, gente, em Parintins... 11h46. Em Parintins, a polícia investiga mais uma ação de pistoleiros na cidade. Márcia, Marcia. É, quem vai trazer os detalhes pra gente, Tadeu de Souza, que não é de hoje que ele traz as informações desse tal grupo de pistoleiros que sai atirando nas pessoas, nas ruas de Parintins. Tadeu, Natela? Alô, Márcia, alô, Bruno, alô, amigos do programa da Comunidade. Coloca na tela, diretor. Esse aqui é Antônio Carlos dos Santos da Silva, 23 anos. Ele foi alvejado na madrugada de ontem por pistoleiros na Avenida Genibente. Ele tem passagens pela polícia, foram três disparos e apenas um disparo acertou o Antônio Carlos dos Santos da Silva. Na tela do Agora. Investigadores da Polícia Civil estão nas ruas tentando descobrir o autor dos disparos que atingiu Antônio Carlos dos Santos da Silva, 23 anos. Fato ocorrido na madrugada de ontem na Avenida Genibente, na zona sul da cidade de Parintins. Antônio Carlos teria sido vítima de pistoleiros que agem desde 2015 em Parintins. O médico nos apresentou o projeto agora há pouco, trata-se de um grosso galibre. Está fora de perigo. Vamos reunir agora com a equipe para ver se a gente colhe algumas imagens do local onde ele foi atingido, para começar uma investigação, para ver se chega aos autores desse disparo. É isso aí, Márcio. A gente pensa que a violência é só na cidade grande? Não. No interior do estado também está muito violento. Até porque precisa reaparelhar a polícia, precisa estruturar a polícia militar no interior. Temos poucos militares, a polícia civil tem poucos investigadores. A gente precisa fazer frente a essa onda de violência que hoje está em todo o interior do estado do Amazonas. Bom final de semana a todos, do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu. Geralmente quem se envolve com crime, acaba assim, né, Márcia? É. Infelizmente não tem crime perfeito, ninguém fica a vida inteira impune ao cometimento de crimes. E mais dia, menos dia, a coisa vai acabar. 11 horas e 48 minutos, a gente segue com notícias do interior e vai aqui para a região metropolitana. E em Manacapuru, a inauguração da orla do município está sem data definida. O investimento foi de mais de um milhão de reais. E o povo quer saber, né? O povo está aí doidinho para saber. Cadê o dinheiro? Quem foi lá conferir foi o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, que traz as informações. Viz Vanderlei. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Estamos no bairro da Liberdade. Aqui funcionava, até pouco mais de 10 anos, a orla do município de Manacapuru. Onde as pessoas, as famílias de Manacapuru e os turistas vinham aqui para se divertirem, para brincarem. Aqui era feito o carnaval de Manacapuru. No entanto, desde que essa orla desabou, entrou o prefeito, saiu o prefeito e nada feito. Atualmente, o prefeito D'Angelo se propôs a restaurar a orla de Manacapuru. A obra está orçamentada em 1 milhão 253 mil e 800 reais. Seria inaugurada dia 9 de janeiro de 2018. O que eu estou vendo aqui é um monte de pedra e o abandono total. Onde está o dinheiro? Rapaz, nós estamos vendo pouca vergonha, falta de vergonha na cara. Falta política no seu sentido. Falta políticas públicas para o povo Manacapurense botar a sonhar. A prova está aí, que eles cercaram essa obra todinha para a construção. Eu acredito, pelo fato de não terem construído no tempo devido, o povo mesmo destruíram todo o cercamento. Quer dizer, tudo que era de proteção da obra, o povo mesmo destruíram aí. Nada construído. Nada. De manchar tudo o que estava feito para fazer pior. Com imagens de Vinícius Modesto. Apoio técnico de Davi Lino. Edição e produção de Adamo Filho. Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Agora. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? São 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ele está lá no município tentando ouvir o prefeito e vai trazer os destaques aí, trazer essa resposta da prefeitura na segunda-feira para justamente saber por que a situação de Manacapuru está tão precária. Porque aqui a gente dá os dois lados, né, Márcia? Viu a denúncia e vai querer saber a resposta da prefeitura de Manacapuru. Cadê esse dinheiro? E agora a gente muda de assunto porque o lance agora é coisa boa, né, Márcia? É, hoje a gente é do nosso querido quadro na minha casa agora, o Emerson Santos. Está lá em Petrópolis, levando muitos presentes de variedade Salmo 91. E ele fala agora com a gente direto lá do Zona Sul da cidade. E a pergunta é a seguinte, hoje é maravilhosa essa pergunta, porque para quem acompanha o programa da comunidade, sabe que a gente tem um carinho enorme por ele que está aí na sua tela. Bote aí, Cristiano Moreira. Carlinhos. Bora lá, vem, 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 vem. Vamos chamar o Emerson. Alô, vem, Márcia. Corre, corre. Corre na dancinha. Oi. Errei, menina. Alô, Emerson Santos. Cadê tu, homem? Pois é, Márcia e Bruna, eu estou aqui em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, aqui na Rua Rio Branco. Hoje tem um quadro Na Minha Casa Agora. Tem os nossos telespectadores aí, ó, que assistem a programação da TV em tempo e também o programa Agora e Na Minha Casa Agora, que é esse quadro de todas as quartas e sextas-feiras ao vivo, direto de algum bairro de Manaus, de alguma zona de Manaus. E queremos, desde já, agradecer a sua audiência, a sua participação, você que assiste a nossa programação, assiste a esse quadro. Muito obrigado pelo carinho. O meu bom dia especial também vai para a nossa diretora, a deusa. É, a diretora deusa, para você, Massinha Diva, e também ao Bruno Intense. Aquele abraço. Daqui a pouco eu volto, diretamente aqui da Rua Rio Branco, com os prêmios da loja de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Olha aí, ó. Oi, meninos. Oi, gente. Tudo bem? E principalmente, material escolar, né? Quem não quer material escolar, quem não quer aproveitar e economizar no Volta às Aulas com a sua lista de material escolar? Então a dica é loja de variedade Salmo 91, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. São oito lojas, gente. Daqui a pouco eu volto, vou diretamente para o estúdio aí com vocês, porque daqui a pouco tem na minha casa agora. Vixe, que boçada. Valeu. Ah, é aqui. Olha, deixa eu mandar um beijo. Preciso mandar um beijo? Porque eu vou mandar um beijo com... Não, aqui mesmo, né? Deixa eu mandar um beijo para o pessoal da inspetoria lá da LG. Os inspetores lá da LG, onde nosso querido marido, nosso querido marido de Jéssica, entendeu? Querido, porque eu olho nela. Trabalho, está todo mundo lá. Quero mandar um beijo para o peixinho para vocês, pode... Vou mandar para o senhor lá dela, que está aqui ao vivo. Eles estavam querendo me meter na polícia, eles gostam muito de mim. Coloca lá por dentro do post, porque se eu entrar, vocês vão começar a me odiar. Nilza, não me brigue, porque o pessoal de Washington nos Estados Unidos pediu de novo um beijo que eles não viram no começo do programa. Dani Pimentel, para a Maria, para todo mundo. Dani, Maria. Kissers, kissers, kissers. Beijos, eles nos assistem pelo Facebook. Beijo, Dani, saudade, minha amiga linda. Está com quatro filhos já. Tudo lá nos Estados Unidos. Não tem televisão na casa dela? Vamos lá, gente. Ela quis imitar a meixa, a piama. Cadê o teu coletinho? Eu tirei só um pouquinho, depois eu boto. E o teu chapéu? Eu tive que equipar o... Você do Nordeste aqui, ó. E cadê o colete? Está com o meu filho. Ah, vocês estão... Não, vocês, olha. Todo mundo despeitado que estava sem a composição, né? Tiraram da característica. Tudo bem, pode ficar. Fala do... Rapidinho, fala do carnaval, que vocês também tocam no carnaval, né? Como é que é? Certarejo, carnavalês, como é que é negócio? Não, mas devia. Devia, hein? Está dado o recado. Não, não. Infelizmente, não. Ainda, né? Na verdade, infelizmente, não. Carnaval nós estaremos no Carapana Elétrico, nós estaremos no... Carapana. É, o bloco Carapana é um bloco que foi feito agora pelos pernambucanos aí, porque... Esse que você falou aí, ele cresceu muito, daí não dá mais pra... Ah, não pode nem dizer o nome lá de volta, irmão. Nós temos uma situação aí. Ah, tá bom. E nós temos o Carapana Elétrico, Caritó Eletrizado. Você conhece o Caritó Bar? Conheço, eu conheço. É, muito top. Você é nosso convidado, amanhã estaremos no Caritó. Se você for, você leve seu marido, que é pernambucano, que bota a mesa presidencial. Ele vai ter uma camisa presidencial? Você vai ficar junto com a nossa rainha lá. Nós temos a rainha Ágata, do Caritó, Ágata Batosa. Olha a Ágata, eu vou poder ficar com ela, é? Vai na mesa da rainha. A gente vai poder beber a bebida VIP. Bebe o que quiser, tudo, consome. Tem água VIP lá. Tudo, só paga no final. Eu não bebo, eu só tomo água. Ah, paga? Ah, tal, mas tem que pagar mesmo. Você é nosso convidado. Ah, ela tem que pagar mesmo. Vamos cantar o que agora? Você que escolhe, você quer ouvir a música da nossa aqui. Vamos fazer um sucesso. Ela tá te ameaçando, a polícia tá te ameaçando. Exercício abitralho, olha. Nossa amiga Nilza, obrigado pela oportunidade. Olha aqui, olha, o que tá fazendo aqui, abuso de poder. Ei, escuta, canta Carnaval. Vamos cantar Carnaval. Carnaval, agora, da comunidade. Afasta o sofá e vem dançar com o Mó Pra Riva. Gente, Carnaval 2018, Priscila. É com o Mó Pra Riva elétrico. E hoje tem Pé de Serra do Alambique. Hoje tem o Bada Brahma, tem Pé de Serra. E Balada Sertanejo no Morraio, viu? Três ótimas opções pra vocês. O nome dela é Priscila Marques. Fraca da Góra. Tá vendo aí que eu sei te ameaçar, o mundo gira. Palmas pra votas que o mundo dá. Ah, palmas pra votas que o mundo dá. Ah, já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era ali, você veio e sujou. Uou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei o pano de chão e o deté, gente. Pra queimar pra Riva? Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim. Mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. E quem me vê dançando assim. Mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. E quem me vê dançando assim. Mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. E quem me vê dançando assim E volta a frente E gira a gira Eu tô limpando você Eu tô limpando você Da minha vida Um abraço a todos A turma de Managuirinho Que tá assistindo esse programa Minha madrinha Dona Miriam Obrigado Dona Miriam Cinco dias, uma hora, dois minutos E eu não te vejo O relógio contra as horas Enquanto eu copo nos dedos Todos os beijos E eu não te dei A saudade acumulada, acumulada Eu já vencei até que ponto Vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O aconselhado, 15 agençoado A dever volume é alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Já que a gente tá em clima de carnaval, né? Vamos relembrar mais ou menos assim, ó Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Vestido de uma dor de moda Para jogar Tchau! Tchau!